Me pediram para explicar quanto que seria 2 elevado a zero. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2 é 8, né? Você sabe disso, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 1 é 2. Vamos perceber o padrão aqui. Se você parte do 8 para chegar no 4, você percebe que você pode fazer isso dividindo por 2. 8 dividido por 2 é 4. Partindo do 4 para chegar no 2, você pode também dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. Agora, seguindo esse padrão e dividindo por 2 aqui mais uma vez, o que você vai obter? 2 dividido por 2 é 1. Assim, 2 elevado a zero é 1. Como é que seria o padrão no caso aqui das potências de base 3? 3 elevado a 3 é 27. Partindo do 27 para chegar aqui no 9, você vai dividir por 3 no caso. 27 dividido por 3 é 9. Da mesma forma, 9 dividido por 3 é 3. Da mesma forma, para dar o próximo passo, a gente vai dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, é assim que a gente justifica o fato de que uma potência de base não nula, ou seja, diferente de zero, elevada a zero dá com o resultado 1, para que esse padrão seja respeitado. E aí